DJ Planet Vou te buscar, senhora pra voltar Hoje nós faz um peão, peixe que trajadão Vou te buscar, senhora pra voltar Hoje nós faz um peão, peixe que trajadão Ela curte prato, encho ela de balança e agas vezes Tá pelada em casa, ela tira onda todo dia Ela sabe como é a minha vida, por isso me liga sempre querendo mais Na cima da cama sabe qual é a fita, não me engana, é eu quem tiro sua paz Se ela quer eu vou, busco tudo com calor Faço bom amor, sei que ela quer polo Se ela quer eu vou, busco tudo com calor Faço bom amor, sei que ela quer polo Deixa ela bailar, vai me impressionar Sabe se jogar eu vou papar Eu não vou negar, deixa eu até te perguntar Se tá tudo bem, se depois de tua amiga vem Pra se sentir zen, quero as duas se sentindo bem Se sentindo bem, uma com vestidinho da frente Outra já vem sem, outra já vem sem Foi mó história, pra mim ficou na memória Foi gostoso com as gostosas, duas amiga Uma chupa no minha pica, outra brisa no nazima Eu vou te buscar, sem hora pra voltar Hoje nós faz um peão, peixe que trajadão Vou te buscar, sem hora pra voltar Hoje nós faz um peão, peixe que trajadão Oh, 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 oh Oh,標 Hz-B watch consoles, palН Hay threaten ninguém üss, aí, oh, 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 oh